Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Não há possibilidade do Enem 2017 ser cancelado e a aplicação do segundo dia de provas do exame neste domingo 12 de novembro terá segurança e isonomia garantidas. Isso de acordo com um comunicado divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O repórter Pablo Mundim tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Pablo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Exatamente isso. O INEP informou que não há possibilidade do Enem 2017 ser cancelado devido às fraudes detectadas pela Operação Adinâmia realizada pela Polícia Federal. Fraudes que inclusive comentamos há pouco aqui no Repórter NBR e é importante lembrar aos telespectadores que a Operação Adinâmia cumpriu hoje 36 mandados em três estados, Ceará, Piauí e Paraíba. As investigações da Polícia Federal junto com o Ministério Público Federal levaram a uma organização criminosa que fraudava concursos públicos e o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, ainda segundo o INEP, o Instituto trabalha em parceria com o Ministério da Educação e a Polícia Federal para garantir a segurança do Enem. Aliás, o esquema de segurança do Exame foi reforçado e diversificado a partir das orientações da própria Polícia Federal. O Instituto alerta que é importante, neste momento, que os participantes do Exame mantenham a calma para a aplicação do segundo dia de prova, que está marcado para o próximo domingo, 12 de novembro. Carol. Obrigada pelas informações, Pablo. O novo diretor-geral do Departamento de Polícia Federal foi nomeado hoje pelo presidente da República, Michel Temer. O delegado Fernando Segov é advogado e tem 22 anos de carreira. Já foi superintendente regional da PF no Maranhão e adido policial na África do Sul. Também exerceu diferentes funções de inteligência nas fronteiras do Brasil. Em nota oficial, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, agradeceu ao delegado Leandro Daello pelo competente e admirável trabalho exercido na direção da Polícia Federal nos últimos seis anos e dez meses. O jornal português Diário de Notícias publicou hoje um artigo assinado pelo presidente Michel Temer. No texto, o presidente afirma que o Brasil entrou nos trilhos. Temer usa uma série de dados que demonstram que a recessão foi revertida e que mostram que a economia brasileira já cresce por dois trimestres. Segundo o presidente, os resultados mostram que a estratégia proposta e executada pelo governo está certa. E afirma que o Brasil deixou a crise para trás e retomou a trilha do desenvolvimento. O artigo pode ser lido na íntegra na sessão de opinião do site do jornal português Diário de Notícias. Após se reunir com o presidente Michel Temer e parlamentares para debater a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, voltou a destacar a necessidade da aprovação da reforma ainda este ano. Segundo ele, a medida vai dar mais confiança e solidez à economia brasileira. Isto vai garantir que as contas públicas estejam saudáveis no futuro. Que o Estado brasileiro não vai ter problemas na frente de insolvência, de problemas financeiros graves. Portanto, isso garante confiança na economia, garante criação de emprego, garante inflação baixa, juros mais baixos e, portanto, uma melhor situação econômica para todos. Mais empregos para a população e com todos os direitos garantidos. A nova lei trabalhista, que entra em vigor neste sábado, inaugura uma nova fase com todos os direitos constitucionais resguardados e maior diálogo entre patrões e empregados. Confira as mudanças na reportagem especial de Luana Karen. Nenhum direito a menos. A atualização das leis trabalhistas não vai retirar o que já foi conquistado pelo trabalhador. Ela não retira direitos já conquistados pela CLT, como o 13º salário, o FGTS, a carteira de trabalho. Ela simplesmente amplia as condições de o empregado e o empregador poderem fazer acordos sobre jornada de trabalho, questões de intra-jornada, que é a questão do almoço, que antigamente você tinha um horário fixo e agora você pode fazer no mínimo 30 minutos. Então, questões como a representação, ter um representante da categoria dentro da empresa, todas essas questões agora podem ser moduladas com sindicatos e com o empregado diretamente. Os direitos do trabalhador estão listados na Constituição Federal e só podem ser modificados por proposta de emenda à Constituição, que é mais complexa e, para ser aprovada, precisa ser votada duas vezes na Câmara e no Senado, com o apoio de três em cada cinco parlamentares. Já a modernização das leis trabalhistas foi feita por lei ordinária, que exige uma tramitação bem mais simples, pois não mexe em direitos que estão na Constituição. Entre os direitos que continuam assegurados aos trabalhadores da cidade e do campo estão o seguro-desemprego no caso de demissão sem justa causa, o fundo de garantia por tempo de serviço, o salário mínimo, o décimo terceiro salário, o adicional por trabalho noturno, o repouso semanal remunerado, as férias, a licença maternidade e paternidade, o salário família e o adicional de insalubridade. É preciso lembrar que todos os direitos básicos do trabalhador no Brasil estão, desde 1988, na Constituição. É o artigo 7º da Constituição e eles nunca poderiam ser alterados ou suprimidos por uma lei ordinária, que é o caso da Lei da Reforma Trabalhista. O décimo terceiro, por exemplo, as férias, o aviso prévio, o FGTS, todos eles estão absolutamente protegidos e não há como se alterar a concessão desses direitos aos trabalhadores. Há três anos, Rosilene trabalha como encarregada de departamento pessoal de uma empresa que fabrica e vende pães, bolos, biscoitos e salgados. Assim que as novas regras para o trabalho foram anunciadas, as dúvidas surgiram. Depois de perceber que não ia perder nenhum direito, Rosilene viu vantagem na nova legislação. Eu preciso sair mais cedo, eu não quero ficar com hora negativa. Eu posso tirar meia hora de almoço e sair mais cedo? Pode, hoje isso pode acontecer. Então isso é uma vantagem para o funcionário, porque às vezes o funcionário fica sem fazer nada, uma hora de almoço, sendo que ele pode resolver alguma coisa, pode sair mais cedo. É uma vantagem. Funcionário trabalhar em casa, existe um todo um sistema. Eu posso trabalhar na minha casa, eu tenho muita coisa para fazer, eu posso trabalhar na minha casa, porque o tempo, o percurso que eu vou perder para chegar no meu trabalho, às vezes você mora muito longe, às vezes você tem que pegar dois ônibus, existe tudo isso. Então tem alguns cargos que vão te dar essa possibilidade. Para este sociólogo, a nova legislação combinou liberdade com proteção. A nova legislação diz o seguinte, se o empregado e o empregador quiser negociar e encurtar o horário de almoço, de 60 minutos para 30 minutos, para os empregados saírem mais cedo, eles podem fazer e o que eles fizerem vai prevalecer sobre a lei. Agora, se eles não quiserem, vai continuar a CLT com 60 minutos de almoço no mínimo. Portanto, liberdade com proteção. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto